A compreensão de que o meio ambiente depende da flora e de toda a fauna, desde as menores espécies, é uma das motivações dos trabalhos desenvolvidos no Refúgio Biológico Bela Vista. Agora, uma pesquisa com insetos, mais precisamente com abelhas sem ferrão, ganha destaque pela engenhosidade e inovações apresentadas. Essa iniciativa conta com parceria da Embrapa e da Unila e é considerada pioneira no desenvolvimento de novas técnicas para a conservação e reintrodução de espécies nativas. Edson Zan Lorenzi, empregado de Itaipu, foi o desenvolvedor desse novo dispositivo. Nós chamamos de módulos de proteção, uma estrutura em cantoneiro com uma cobertura metálica e uma caixa de madeirite que é possível ser substituída quando houver a deterioração pela ação do tempo. Tem algumas vantagens em relação ao meliponário, onde as caixas ficam mais concentradas, porque ele facilita o manejo. E entre outros benefícios, como por exemplo, ele protege contra a chuva, a umidade e a temperatura e a umidade no interior da caixa, através dos levantamentos que foram realizados, ela se mantém mais constante. Não há tanta variação assim de temperatura e umidade no interior da caixa. É uma ideia que está dando certo e que vai servir também de referência para outros manejos, manejos em outras regiões, até para a introdução de espécies sem ferrão em qualquer tipo de ambiente. Por essa condição de trazer a proteção contra os predadores. O projeto, iniciado em outubro de 2021, teve como ponto de partida uma pesquisa, responsável por identificar as espécies de abelhas que habitam o refúgio, utilizando-se de armadilhas instaladas na mata e também da busca ativa por espécies nos diferentes ambientes dos 1.920 hectares de mata. A gente simula com a garrafa pet como se fosse o oco de uma árvore. Você coloca o atrativo e o cheiro característico da espécie vai atrair as colônias que liberam novas colônias naturalmente na natureza. Elas vão acabar colonizando essa garrafa aqui. Depois que a colônia se estabiliza, se estrutura, se retira esse material da natureza e leva para o meliponário, para a estrutura mais de caráter permanente e faz a transferência para as caixas técnicas. Hoje, além de garantir a preservação das abelhas, o refúgio biológico ganha um importante reforço na polinização de espécies como as plantas medicinais e plantas alimentícias não convencionais, as chamadas PANCs, além de contar com uma incrível ferramenta de educação ambiental. E aí Legenda Adriana Zanotto